Música Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo que já tem bastante tempo que eu estou querendo fazer sobre os ramabids, ou também pode ser chamado de peller beads que são essas pecinhas de plástico que são cones que tem um furinho no meio então dá para usar uma plaquinha dessa aqui de guia para montar vários desenhos eu sempre vi esses objetos em formato de pixel art que o pessoal produzia na internet e não sabia exatamente como é que se fazia, de onde veio então eu pesquisei bastante para saber como é que isso daqui era feito e também para saber qual material que era usado, a técnica e aonde comprava então eu acabei encontrando essas pecinhas lá na nossa querida AliExpress já tem um bom tempo que eu importei aqui esse pacote de peças coloridas só que acabou ficando aqui guardado porque eu precisaria de um certo tempo para me dedicar para montar essas pequenas figuras então essa semana eu tirei pelo menos meia hora ou uma hora para montar algumas figuras dessa eu fiz também aqui uma do Sonic essa outra aqui também do Ash do Pokémon da versão do Game Boy preto e branco fiz aqui um Link também da versão 16-bits do Alien to the Past e é claro aqui também o Mario, não podia faltar eu acabei de montar também essa miniatura aqui do Game Boy que eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o processo geralmente uma arte dessa aqui que é um pouquinho maior como a do Sonic já vai demorar um pouquinho mais, mais ou menos uma hora para montar uma dessa então eu achei que o resultado final fica ótimo sem falar também que eu curti bastante esse processo de montagem de colocar as pecinhas e tal é bem relaxante, bem divertido bom, então para montar essas peças aqui eu comprei lá na AliExpress um kit com 10 pacotinhos desse aqui de várias cores diferentes cada pacotinho desse daqui vem com 500 peças ele coloca um número para cada cor então fica fácil na hora de fazer o pedido fazer lá uma descrição dizendo quais são as cores que você quer só fazer uma listinha com os números então na época que eu comprei eu paguei 8 dólares nesse pacote de 10 saquinhos desse hoje em dia pelo que eu dei uma pesquisada lá já está um pouquinho mais caro, acho que está uns 10 dólares então como o dólar hoje está bem alto, na cotação que está hoje aí sairia na faixa de 40 a 50 reais esse kit com 10 saquinhos desse outra coisa que a gente também precisa é comprar essa plaquinha aqui que é o guia para poder colocar as pecinhas essa placa aqui eu comprei ela por 5 dólares na época se eu não me engano acho que hoje em dia também está esse mesmo preço essa placa também tem aqui na lateral esses guias que servem para acoplar aqui mais outras placas para fazer desenhos bem maiores e mais complexos como eu ia começar a fazer esses beads eu acabei pegando apenas essa placa mas eu acho que eu já gostei bastante que eu vou pegar mais uma depois só lembrando que eu peguei aqui todas as pecinhas e a placa no padrão de 3 milímetros também é bem comum ver as pecinhas no padrão de 5 milímetros que ela é um pouco maior então eu peguei essa de 3 milímetros porque eu achei que fica um tamanho bacana para fazer figuras assim um pouquinho menores além dos beads que são essas pecinhas coloridas e nossa placa de guia a gente também precisa utilizar papel manteiga e o ferro de passar roupa porque a gente vai utilizar o calor para derreter as peças e assim elas vão colar uma nas outras então o resultado final é uma peça inteiriça que dá para vocês verem aqui que fica até um plástico bem maleável ele não quebra o papel manteiga vocês encontram em qualquer supermercado é esse papel aqui que serve para fazer bolos e tal é só tirar um pedaço que dá para usar muitas vezes é necessário também o ferro de passar roupa que ele vai esquentar as pecinhas e derreter elas e também é essencial o uso de uma pinça dessa aqui para pegar as pecinhas e colocar no local dá para utilizar também uma dessas pinças aqui que é facilmente encontrada em loja de armarinho para montar aqui os desenhos dá para encontrar facilmente na internet várias imagens de referência então até mesmo dá para pegar as imagens, os sprites dos jogos de 8 bits e 16 bits são os mais fáceis que eles tem os pixels bem grandes e definidos então fica fácil de pegar lá um sprite de um jogo antigo dar uma ampliada bem grande e ir montando aqui, pegar os pixels e sair replicando eles aqui na board cada pecinha colorida dessa aqui vai representar um pixel da imagem tem um site muito bom que é o Pinterest que dá para vocês encontrarem lá muitas imagens de referência basta procurar lá pelo nome que vocês querem e no final colocar Bids eu também vou deixar aí na descrição o link do site então vocês podem pegar a imagem, colocar no celular assim, colocar aqui do lado e ir fazendo que fica mais fácil dá para vocês perceberem aqui que nessa peça do Game Boy eu estou fazendo ela invertida o controle aqui está do lado oposto isso porque depois de fazer aqui a colagem das peças, derreter eu vou virar ela eu preferi utilizar mais as peças do lado que está aqui de cabeça para baixo que é esse lado que as peças estão assim inteiras do lado de cá que é a parte que a gente passa o ferro que está com papel e derrete meio que uma gruda na outra e fica assim esse aspecto um pouco opaco eu não gostei muito desse lado assim, desse resultado eu prefiro utilizar a peça desse lado assim então isso daí é só a minha opinião e também fica aí a dica para vocês se vocês gostarem mais desse resultado aqui desse lado coloque a imagem com ela invertida então depois de finalizar aqui a montagem da imagem basta colocar aqui o papel filme por cima e passar o ferro como esse papel manteiga é um pouco transparente vocês vão notar que quando forem passando ferro ele vai começar a grudar um pouquinho na peça e também vai dar para perceber que as pecinhas começaram a engordar elas vão ficando maiores porque elas estão derretendo então vocês passam um pouquinho ferro só para ela derreter um pouco e colar uma na outra e também fica mais fácil para retirar o papel aqui da placa eu prefiro fazer assim quando eu vejo que as pecinhas estão já gordinhas que elas colaram uma nas outras eu retiro ela aqui dessa placa e termino de passar o ferro do lado de fora para evitar que essa plaquinha aqui ela receba muito calor e fique torta tem gente também que pega aqui do jeito que está essas pecinhas né e coloca um durex por cima para grudar e retira e depois coloca o papel manteiga e passa o ferro mas eu fiz assim desse jeito e deu certo aqui em todas eu não senti que essa plaquinha aqui sofreu nenhum tipo de deformidade eu também recomendo quando vocês forem derreter a peça é ir passando ferro até vocês perceberem que ele derreteu mais ou menos até a metade da pecinha e eu acho que aí já é o bastante para que elas fiquem bem grudadas umas nas outras e não aconteça de uma das pecinhas da ponta se soltarem se depois de retirar o papel manteiga vocês verem que a peça ainda está um pouquinho com algumas pecinhas assim na lateral frágeis querendo soltar vocês colocam novamente o papel manteiga e vai passando ferro de novo até ver que ela grudou mais um pouquinho então é importante vocês notarem que a peça realmente derreteu quando vocês colocam o papel manteiga porque aconteceu de no Mario aqui eu achei que já tinha derretido e quando eu fui retirar as pecinhas acabaram soltando e caiu tudo então depois eu tive que remontar ele todo de novo e fui passando ferro novamente para que ele derreter e se colasse de novo então eu vou passar aqui essa peça do Game Boy para vocês verem vou colocar aqui o papel manteiga coloquem com cuidado para as pecinhas não saírem do lugar eu estou vendo aqui que ele já grudou bastante para eu retirar da base eu vou terminar agora de esquentar um pouquinho para grudar mais um pouco geralmente também sempre fica um lado ou outro que você aplicou um pouco mais de força então você vai notar que algumas pecinhas estão mais altas do que as outras aí você vai passando ferro na outra região para igualar tudo com essa peça aqui infelizmente eu acabei passando demais do tempo e a pontinha dela aqui acabou derretendo demais então eu vou ter que refazer esse Game Boy então já fica aí o aviso para vocês é sempre bom passar o ferro um pouquinho só e depois retirar para ver se está tudo ok com as outras peças eu não tive esse tipo de problema talvez por causa da cor branca ela pode ser um pouco mais sensível ao calor do que a preta geralmente todos os outros desenhos que eu fiz aqui eles tem bastante preto ao redor então eu acho que o preto tem uma dificuldade maior para derreter do que o branco não esqueçam também de colocar um peso em cima da peça logo depois de terminar de esquentar ela para que ela se mantenha reta se deixar ela parada ela vai acabar entortando na hora que ela vai esfriando então lembrando que se você for criança a peça ajuda de um adulto para utilizar o ferro de passar roupa eu acabei fazendo outro Game Boy aqui dessa vez eu fiz com mais cuidado e ficou bem melhor até mudei aqui também o desenho do meio da tela coloquei uma pecinha do Tetris achei que ficou bem melhor assim então quando forem fazer tenham calma vá passando ferro sempre aos poucos não deixe ele muito tempo parado em cima da peça que pode acabar derretendo como aconteceu aqui com esse quando vocês também forem comprar as cores deem preferência para pegar mais pacotinhos da cor preta já que como vocês podem perceber aqui os desenhos geralmente tem muito preto todo o contorno do desenho é em preto o meu intuito principal de fazer essas peças quando eu comprei os Ramabids foi para fazer a decoração aqui do quarto gamer e também eu pensei em fazer alguns imãs de geladeira então existem várias aplicações para essa técnica na criação dessas peças como eu falei dá para fazer os imãs de geladeira só colar aqui o imãzinho atrás dele e prender na geladeira dá para transformar também essas peças em chaveiro é só comprar aquela cordinha de ferro e prender aqui nele eu também vi um porta lápis bem legal feito com lados de Game Boy vou colocar a imagem para vocês darem uma olhada é um projeto até que eu tenho vontade de fazer depois eu também estou com vontade de fazer um organizador para fone de ouvido que a gente faz um formato circular para prender o fio do fone de ouvido e enrola ele dentro então fica bem bacana também vou colocar uma imagem para vocês terem uma ideia eu tenho vontade de fazer também aquela plantinha do Mario que sai do cano ou do vaso e fazer tipo um vasinho de planta com ela saindo fica bem legal também para decoração eu até vou colocar essas figuras aqui no meu rack do lado da televisão para vocês terem uma ideia de um tipo de aplicação para decoração então as possibilidades são imensas basta usar a criatividade pesquisar um pouquinho que vocês vão ver que dá para fazer vários tipos de aplicações para essa técnica então espero que o vídeo tenha sido claro espero que vocês tenham entendido aí todo o processo para a criação dessas peças e também aonde comprar vou deixar o link aí na descrição lá do anúncio da Aliexpress e eu espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixem nos comentários e até a próxima e até a próxima e aí 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 e aí